Como resolver os erros de conexão do LoL Wild Rift. Bom, o que você vai fazer é vir aqui na sua Play Store e aqui você vai escrever VPN Lat. Desse jeito aqui. E aí você vai vir e vai instalar esse aplicativo aqui, ó, vpn.lat. O meu aqui já tá instalado, então eu só vou abrir ele. Esse programa aqui resolve a maioria dos problemas de conexão. Você vai vir aqui, procurar o Brasil e vai entrar nele. Então aqui em Brasil você vai escolher aí algum servidor. Eu vou escolher o primeiro aqui que tá escrito São Paulo e vou entrar nele. Bom, aqui você só vai apertar aqui em Connect. Se tiver em português é conectar. E aí vai estar então aqui conectado. Agora você vai deixar esse programa aberto, tá? Você não vai fechar ele e vai executar aqui então o seu Wild Rift. Vai abrir ele. E aí o seu LoL vai abrir aí normalmente, sem nenhum tipo de problema, para você poder jogar. Então é isso aí. Valeu, falou e tap mais.